Olá a todos, eu sou o Gustavo Ramoni E já faz um tempo que eu não apareço por aqui Apesar que a bagunça continua a mesma coisa Dá pra ver? Não, acho que não dá pra ver não Que continua a mesma porcaria de todos Aproveitando que já tá aqui, já deixa o like Porque depois, conforme vai passando o vídeo As pessoas vão se esquecendo E também pode ser que a pessoa nem goste Mas daí ela já deu o like já e pronto Então já dá like, se inscreve, faz tudo essa parafernália Que a gente pede em todo vídeo pra gente conseguir aí Bater mil inscritos até o final do ano Tá certo que todo domingo estava planejado pra ter vídeo? Sim, era pra ter vídeo O problema é que muitos fatores aí na minha vida Me impedem de ter uma rotina de gravar O problema não é nem gravar O problema é o ritual de gravar e o ritual de editar Eu fiz o vídeo lá explicando todos os meus equipamentos que eu tenho aqui E não fica montado Porque eu não tenho um estúdio pra deixar tudo isso montado Eu só sento aqui, gravo Mando o que eu gravei aqui pra um editor Ou até mesmo pra mim, pra área de edição E faço lá Não, aqui inclusive é o quarto dos meus filhos Onde eu dormi aqui Mas agora eu já tô, voltei pro outro quarto Então eu não consigo deixar tudo montadinho assim Até porque é tudo muito improvisado Não tem nada muito, assim como é que eu ia dizer Profissional, não tenho estúdio, não tenho nada E eu não sei se vocês estão percebendo que esse ano o inverno veio pra vir mesmo E aqui na minha cidade ficou bem frio, cara Olha, 3 graus centígrados é bem baixo E manter tudo isso aqui e gravar e editar com frio Não dá cara, não dá, não dá, não dá Tem algumas coisas aqui que me impedem de ter uma rotina que deixa tudo assim Por exemplo, meus filhos resolvem ficar doente no inverno Eu acho que a maioria das crianças acontece também Caso você não saiba se você não tem filho ainda Essa é a função da criança É ficar doente E não tem o que fazer A rotina continua igual A semana continua tendo 5 dias Todo mundo tem que trabalhar Todo mundo tem que sair Todo mundo tem que fazer E isso acaba cansando Pelo menos as lives eu ainda continuo mantendo Mas fazer vídeo é um ritual que demanda trabalho Não só montar tudo Como gravar E depois editar E depois fazer Todo o ensejo que envolve o vídeo Demora muito mais Do que simplesmente você fazer uma live Se você fizer uma live de 3 horas Já tá tudo setado Já tá tudo ok aqui em cima da mesa É muito simples Já tem microfone Já tem a câmera Já tem a iluminação Tudo só senta E faz tudo que já tá pré-programado no programa Tá embalado e tá bonito É muito mais simples Agora, fazer vídeo tem que montar tripé Tem que montar câmera Tem que montar o microfone Tem que montar a iluminação Deem um jeito de colocar outra iluminação aqui E dar sim diferença Vamos ver se eu consigo mostrar aqui em vídeo Ó, outro vídeo aqui Ó Pau Pau Dá uma diferença muito boa? Dá Porque iluminação pra câmera É como se fosse vida Já que eu toquei no assunto de lives Pra quem anda acompanhando as transmissões que eu faço Tá vendo que eu tô reclamando muito Que a minha webcam tá ficando embaçada Mas o motivo que a gente não tá conseguindo muito administrar essa questão da doença dos nossos filhos aqui Eu e Voz Delícia É que a umidade aumentou pra cá Muito, cara Muito, 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 muito Aumentou muito Aumentou a ponto de todas as janelas ficarem molhadas e o chão molhado O meu mousepad chegou a mofar embaixo do teclado De tanta umidade E agora, meu, o webcam resolveu embaçar bem na frente do obturador Então tá tendo aí um problema Que acontece antes de fazer todas as lives Já deram a ideia de passar o secador de cabelo Não dá pra colocar muito perto Isso não vai detonar o obturador da câmera Então de longe, assim, você bota Pega o ventinho lá Ó, pau Ó, desembaçou Tirou Embaça de novo Não adianta Tem que deixar ligado, funcionando Pra tentar aí resolver Tô bolando algumas outras coisas Pra amenizar esse Tentar botar um cooler aqui embaixo E ligar só na hora da live Não sei Não sei ainda como é que eu vou fazer Mas eu tô pensando Mas aqui na minha cidade é bem comum esse problema com uma idade Na casa onde eu morava com meus pais Eu me lembro que ali na década de 90, por aí Queimava muita televisão, cara Muita televisão de... Assim, da gente ligar Ela dá o som Mas não gerar a imagem Na época era TV de tubo Né? Não tinha LED Não tinha LCD Hoje em dia eu acho que Essa... É tudo muito resistente à umidade, né? O que se dá pouco ali dentro Mas a gente perdeu muito Aparelho de som É... CD player A gente... Nossa, televisão Era várias televisões Às vezes a gente trocava duas, três vezes de televisão no ano Porque a umidade Caraca, cara Era muita Era muita, muita, muita umidade Muita umidade mesmo E a gente até tentava levar pra conserto E os eletrotécnicos Sei lá como é que chama o cara do conserto O televiseiro Falava Não, não, não Isso aqui é umidade Não tem o que fazer É mais fácil trocar Porque a umidade dava no tubo de imagem Ela não dava nos circuitos internos dentro da televisão Não entendo isso Mas era lá Então muitas vezes Ou a imagem demorava pra aparecer Ou quando tu ligava Tu viu um... E daí aparecia o som A imagem ficava Nossa Tu via bem no fundinho Assim ela vinha aparecendo Surgindo Será que é verdade? Não sei Se você tem problema com umidade também Fala aí se isso acontecia também lá na sua casa Como é que resolve isso? Casa de madeira? Talvez? Não sei Mas é um problema que acontece aqui E eu moro no quinto andar de um prédio Tem problema com umidade É... Eu não sei, cara É a minha cidade Tem a ver com cidade Tem gente que mora em Brasília E diz que Brasília é extremamente seco, né? Então, Canoas, aqui no Rio Grande do Sul É extremamente úmido É exatamente o Nemesis de Distrito Federal A ideia é sempre ter cada vez mais vídeos A ideia é cada vez que eu consiga editar mais Infelizmente eu tenho que trabalhar fora aqui do canal Não consigo botar 24 horas do meu dia Focado aqui no trabalho Um dia vai ser assim Mas não é o momento agora Eu não posso abraçar o mundo com as mãos Eu tô fazendo live sempre que eu posso Porque é muito simples Então o conteúdo no canal Tá tendo Mas eu queria me aplicar mais Na edição de vídeos Que é um negócio que eu quero levar pra frente Mas só aqui Na tua conjuntura Com tudo isso que tá acontecendo Frio Criança Não é segredo pra ninguém Porque eu troquei de trabalho agora Então é... Tudo isso... Alguma coisa vai perder Todos os domingos que era pra ter vídeo Eu resolvi fazer live E... Tá dando certo Mas a ideia é que tenha vídeo mesmo Então não fique chateado Vai ter vídeo sempre que possível Pretendo fazer outras coisas A minha cabeça Aí também tem esse negócio também Eu pretendo muitas coisas E às vezes a minha cabeça Ela não para E às vezes eu penso alto demais também Tem isso também Ixi, como eu penso alto Caraca Às vezes eu penso de uma maneira Nossa Doutora Lelê sempre tenta arrumar isso Mas às vezes não acontece Infelizmente Essa é a verdade do motivo De não estar tendo vídeos regularmente Todo domingo Mas conteúdo está tendo Agradeço a paciência de todos E a parceria de todo mundo Tem um filha da puta Que me liga E não fala nada Esse mundo de Curitiba Eu quero que tu tá tomando o cu Queria agradecer de novo A presença de todo mundo Que frequenta as lives Todo mundo que frequentou A live da Voz Delícia Ela tá prometendo fazer mais lives A cada 100 inscritos Ela vai fazer lives sim Então não esquece de curtir Compartilhar Avisa pra todo mundo Mostra o vídeo Caraca, se inscreve aqui no canal do Gugu Ela é legal Toda aquela papagada Como sempre em todos os vídeos Sejam legais Uns com os outros Fui!